Caríssimos ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio da vossa rúbrica favorita. O meu nome é Alexandre Santos e sejam bem-vindos a mais um episódio da Quebra do Protocolo. Uma rúbrica de eleição para alguém. Esta semana vamos falar sobre uma das minhas maiores paixões. Não é a fotografia, porque isso já foi falado. Não é o futebol, porque isso também já foi falado. Não vai ser cerveja, porque eu já estou farto de falar de álcool. As pessoas começam a pensar que eu sou alcoólico. Mas é uma coisa que me acompanha desde pequenino. Esta semana quero dedicar este vídeo ao rádio. A rádio é um dos meios mais belos para mim. Juro que cada vez mais adoro este meio. Porquê? Porque a voz é tão importante e isso para mim vale muito. Porque eu, enquanto uma pessoa que ouve bem, porque tem orelhas grandes, aprecio uma boa voz. E para apreciar uma boa voz, aprecio rádio. E para apreciar rádio, tenho aquele meu cantinho sossegado que ninguém precisa ter aqui. Quando estou a ouvir rádio ou fazer qualquer coisa relacionada com rádio, de certa maneira. Tipo podcast. É, para mim, é... Pai. É melhor que sexo. Poder ouvir e contar histórias para milhões de ouvintes. Ter uma voz que marca gerações. É tão lindo isso. E já para não falar que é uma ótima companhia. Sejam em viagens, sessões de estudo. Quando estás com a tua namorada à f... Mas claro. Na rádio acontece que, depois estares em direto a falar com inúmeras pessoas, pode eventualmente acontecer que tu largares uma palavra que supostamente não devias dizer no ar. E que a tua vontade é de levar as mãos à cabeça e de dizer, peço imensa desculpa pela gafe, mas não o vais fazer porque só esperas. Só espero que as pessoas tivessem de fazer zapping durante isto. Muitos pensam que só por estares por trás do microfone que és um pró naquilo. Mas olha que não. Não é fácil de estar por trás do microfone, mesmo que estejas sozinho no estúdio, a falar para milhões de ouvintes. Aliás, a partir do momento em que tu entras no ar para a primeira vez e começas a pensar, estão inúmeras pessoas a ouvir-me. Tu começas a... E a primeira coisa que tu vais dizer não é bom dia, boa tarde ou boa noite é... My name is Jeff. Saudades desse tempo. Ainda me lembro do meu primeiro dia na Rádio Universitária do Algarve. O meu coração acelerou tanto a partir do momento em que me ligaram a via que com mais facilidade ouvia-se o batimento do meu coração do que propriamente a minha voz, porque se calhar uma coisa saía para fora enquanto a outra entrava para dentro. Já para não falar das inúmeras vezes que eu eventualmente tinha um acidente e arrotava... tapando a boca. No meio das músicas. Por acaso eu tinha a via ligada. Fazia uma espécie de remix ali num momento, sabem? Dar uma DJ. Mas acontece também que há coisas na Rádio nos dias 12 que... não sei. Deixa-me um bocado naquela a pensar. Eu podia fazer isto ou talvez um bocadinho melhor. que é quando uma pessoa ganha a fama de estar na Rádio por contar anedotas fora de prazo. Sim, tipo, conta a mesma piada só que atualizada. Por exemplo, na altura podia ser a utilização de cassetes, hoje seria os MP3 ou até mesmo os streamings. Basicamente estou só a reformular porque na altura fez sucesso, mas acredito que hoje é capaz de fazer sucesso outra vez só porque está atualizada. Já não é os MP3 ou os CDs na altura ou os cassetes. É os streamings. Não. Eu estou a criticar, mas eu também gostava de fazer isto da vida. Mas claro, porque é que eu estou a criticar? Porque sou ciumento. Porque é que eu sou ciumento? Porque eles estão a fazer aquilo que eu queria. Life is a bitch. Por isso, pessoal da Rádio que está a ver este vídeo. Olá, o meu nome é Alexandre Venceslao Santos. Eu gosto imenso de rádio. Sempre quis trabalhar em rádio. Tenho experiência em rádio. Estagiei em rádio. Por favor, contá-te-me. Eu sou o Badabu em buscar café e fazer umas laraxas. E tiro boas de empregos. Pessoal, se por acaso curtiram deste vídeo, muito obrigado por estarem assistindo até o final. Por favor, deixem o vosso gosto. Comentem, partilhem este vídeo. E não se esqueçam de subscrever o nosso canal, claro. Se porventura vocês não gostarem muito deste tipo de vídeos, têm sempre cinema, literatura e moda e lifestyle à vossa disposição aqui no Cabo Cinético. Até mesmo podcast. Obrigado mais uma vez por estarem desse lado. E até o próximo vídeo. Boa semana, pessoal. Boa semana. 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 Obrigado.